Bem-vindos à videoaula Os Jogos no Ensino e Aprendizagem, o presente e o futuro da educação online, perspectivas e desafios. O meu nome é Nelson Soares. Vamos então começar. A sociedade tem vindo a mudar. Considerando este ponto de partida, estas transformações incidem também na aprendizagem baseada em jogos digitais, dado que a revolução tecnológica assim o tem determinado. Os jogos digitais são uma importante estratégia para utilizar numa sala de aula, tanto presencial como à distância. Os jogos digitais permitem que os alunos melhorem as suas habilidades e competências, ajudam na obtenção do conhecimento e permitem que trabalhemos com as habilidades e os conteúdos curriculares e extracurriculares. É importante, neste contexto, verificarmos as várias possibilidades da utilização dos jogos digitais. Neste sentido, os professores são capazes de ensinar com os jogos digitais, apesar de terem níveis muito distintos em relação ao seu uso. Os professores necessitam ter maior conhecimento sobre os jogos e sobre os aspectos da cognição, tais como currículos ou práticas de ensino-aprendizagem e conhecimento cotidiano dos alunos sobre como eles utilizam os jogos e os géneros de jogos. Neste sentido, os professores devem entender a dinâmica dos jogos. É importante que respeitem algumas etapas que se propõem. Nesta ordem de ideias, a atividade relacionada com os jogos deve ser, de facto, compreendida como uma atividade muito interessante, complexa, onde os conteúdos devem ser devidamente preparados e adequados à disciplina. E aí, vamos jogar? São muitas as plataformas que estão disponíveis na internet. Convido a todos a explorarem, porque, de facto, é muito interessante. No meu trabalho, o Wikispace, deixo disponíveis alguns links que poderão utilizar. Devemos ser otimistas quanto à utilização futura dos jogos no ensino-aprendizagem, porque, na atualidade, 2014, ainda existe por parte de muitos profissionais de educação alguns receios. Muitas são as perspectivas e alguns dos desafios que se colocam. Na Wikispace, poderão encontrar um separador com todas estas informações que eu convido a si, que possa conhecer e explorar. Este trabalho foi realizado numa Liki, que já vamos conhecer, neste link, Aprendizagem baseada em jogos.wikispace.com. Está licenciado pela Creative Commons. Pode ser reutilizado, redistribuído e readaptado para futuras utilizações. Vamos então conhecer a Wikispace. Ficha técnica deste trabalho, que foi realizado no âmbito do mestrado em Pedagogia do E-Learning, promovido pela Universidade Aberta de Portugal. A Unidade Curricular de Materiais e Recursos para E-Learning propôs-nos a realização deste tipo de trabalho, um Recurso Educacional Aberto. Vejamos então esse exemplo. Este é o link do Recurso Educacional Aberto. Do vosso lado direito, poderão encontrar um conjunto de separadoras que passam pela teoria dos jogos, ao que é um jogo, o tipo de jogos, as suas características, os jogos no ensino-aprendizagem, perspectivas e desafios. Alguns exemplos de projetos que têm sido realizados nesta área, envolvidos com a formação profissional. Recursos assimiladores. Esta própria videoaula, um quiz, recursos diversos em repositórios, artigos, um fórum onde podem deixar as vossas considerações e uma conclusão sobre todo este trabalho. Fica aqui a última consideração. Que, de facto, a aprendizagem baseada em jogos digitais vai ser muito utilizada no futuro. Se quiserem colocar algumas questões, não hesitem. Têm todos os meus contatos nesta Wikispace. Muito obrigada. Até breve.